Gamers, este vídeo já vai uns dias de atraso, mas há uns dias sem uma atualização sobre o futuro de Power World. Neste caso, o Roadmap para os futuros updates do jogo. Nenhum destes updates tem ainda data confirmada, mas algumas das coisas que parece que o estúdio está a querer fazer parece ser interessante. E vamos dar uma vista de olhos a algumas destas atualizações que eles querem fazer no futuro do jogo. Uma coisa para aqueles que não sabem, a versão da Xbox e do PC são um tanto ou quanto diferentes. Como eles têm que ser aprovados pela Microsoft para poderem atualizar o jogo na consola, a versão do jogo não é a mesma versão que a Steam. Por isso, há algumas coisas que a Steam tem que não existem na versão da Xbox. Como por exemplo, dar nome aos vossos palos ou até mesmo dar nome à vossa personagem e entre outras coisas. Por isso, muitos destes updates, destas atualizações irão vir muito antes para a Steam do que irão vir para a Xbox. A não ser que eles façam um crossplay, aí vão ter que atualizar o jogo ao mesmo tempo de uma e da outra tendo o jogo a mesma versão. Mas com isso dito, vamos lá ver então o que é que o Roadmap de Power World tem para nós no futuro. Uma das adições mais exploradas por alguns jogadores vai ser o modo Arena PvP, ou seja, jogador contra jogador. Isto promete permitir que os jogadores testem as suas habilidades em batalhas de palos sem barreiras. Mapas e modos de jogos especiais servirão de cenário para competidores casuais e hardcore. A Arena apresentará uma maneira totalmente nova de interagir com domadores rivais. Uma das coisas que eu estou à espera que eles tragam, mas que pelos vistos vai ser mais para o modo cooperativo, não estou a dizer que não possa ser feito no modo single player, vai ser os Raid Bosses, que são bosses gigantescos que são feitos para o servidor inteiro estar a trabalhar em conjunto para os derrubar. E a ideia disto é reunirem-se com outros jogadores, criarem estratégias, combinar forças para então poderem ganhar este Paulo. Os Raid Bosses encorajarão conquistas comunitárias unindo Power World em um propósito comum. É uma forma inteligente de fortalecer o tecido social dos servidores. Mas lá está, na parte da Xbox não existe servidores como existe no PC. Se eu não me engano, no modo cooperativo acho que é o máximo para 4 jogadores, enquanto no PC é para aí 30 e tal jogadores. Existe uma grande diferença também nesse aspecto. Um dos updates que eles querem trazer parece que também é mais para unir a comunidade. E sinceramente eu não vejo a grande vantagem no momento em ter, a não ser que vocês queiram um certo palo com uma habilidade passiva que não consigam encontrar ou não tenham tido sorte. E eu estou a falar de troca de palos. No momento, tanto o jogo da Steam como o jogo da Xbox tem o mesmo número de palos. Todos os palos que existem podem ser encontrados nos dois jogos. Ao contrário, por exemplo, Pokémon que lançam sempre dois jogos, que é para obrigarem as pessoas a trocar ou ter as duas versões. se quiserem a Dex inteira. Porque um jogo vem com um número de Pokémon que o outro jogo não vem e vice-versa. Aqui não é o caso. Vêm os mesmos palos. A não ser, mais uma vez, que sejam se vocês quiserem trocar um pau com uma habilidade passiva específica que não tenham tido sorte em ter. O comércio proporciona uma interdependência positiva ligando as fortunas de toda a comunidade. Também oferece novos caminhos de amizade além de lutar e fazer missões juntos. A parte de fazer missões juntos, eu espero que seja mesmo algo. Power World não é conhecido por ter aquela grande história. A história roda em derrubar as torres que existem no mapa, ter de derrotar aqueles bosses. Eu adorava ver se houvesse missões específicas ou até mesmo um modo de história mais tarde. Algo que eles querem também rever é a revisão do sistema de construção. No momento não está nada mal para um jogo que está em acesso antecipado. Tem alguns cases, isso é verdade, mas para um acesso antecipado está realmente muito bom. Mas no momento os detalhes são escassos. Mas o Pocket Bear quer suavizar a mecânica de construção. E como eu estava a dizer, do jeito que está o sistema dá conta do recado, mas tem ainda algumas arestas que precisam de ser polidas e eu espero que no futuro venha a acontecer. A Pocket Bear provavelmente quer visar e agilizar processos e expandir opções. Quais que as melhorias seriam bem-vindas, já que a construção é essencial para abrigos, fazendas, fábricas e muito mais. Poder ter fábricas automáticas gigantescas seria ideal. Fundações mais robustas aqui permitirão criação mais grandiosas. No momento também só se pode construir, se eu não me engano, madeira e pedra. No futuro, quem sabe, se não se pode construir como tal. PAL World ainda está em excesso antecipado. E do que eu li, parece que eles vão manter assim durante um ano até lançarem oficialmente o jogo. Uma das coisas que eles também querem lançar é novos conteúdos. Neste caso, mais PALs, que no momento a PAL Deck só tem 111 PALs, novas áreas e novos edifícios. Este gotejamento de novos ativos dará vida contínua à jornada. Sempre haverá novas fronteiras e possibilidades no horizonte. Adições lentas e constantes são muito mais saudáveis do que despejar toneladas de conteúdo insustentável. Sim, se eles puserem demasiada tralha ao mesmo tempo, acho que pode enjoar. O que eles podem fazer, e digamos que nos próximos dois meses, é porem áreas novas, expandir certas áreas. O mapa em si até é grandinho, mas se vocês tiverem uma boa montada, vocês dão rapidamente quase a volta ao mapa. O mapa também tem partes interessantes onde vocês têm que utilizar armadura que vos proteja mais do frio ou mais do calor, porque senão podem morrer se não tiverem essa proteção e eles podem expandir isso muito mais com outras zonas. Uma zona mais pantanosa que seja mais venenosa. Seja o que for, podem existir muitas ideias para fazerem novas áreas. Novos edifícios, eu não sei se vai ser mais torres, mas como eu disse lá há bocado, eu espero que seja mais missões, mais história, algo diferente que possa enriquecer mais o jogo. Mas gamers, estas são todas as informações que eu tenho no momento sobre o roadmap de Palworld, sobre o seu futuro, e como eu disse, não há ainda data confirmada para estas atualizações. Não sei se vem agora durante este acesso antecipado, algumas delas devem vir, ou pelo menos algumas correções, e se calhar quando o jogo sair, iremos ter algumas coisas específicas para a saída do jogo, como se fosse um jogo novo. Mas claro, diz-me o que é que tu achaste destas atualizações, e qual delas estás mais à espera, que saia, eu adoraria saber, vamos discutir isso nos comentários. E claro gamers, se gostaste do vídeo e achas que ele te ajudou de alguma forma a entender mais sobre o futuro de Palworld, deixa o teu like, ajuda muito, eu agradeço imenso todo o apoio que me dás, enquanto eu estou aqui no YouTube. Subscreve para não perderes nenhum conteúdo de Palworld, vê os links afixados no comentário ou no topo da descrição, o que também vai ajudar o canal. Gamers, eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo, por isso gamers, continuem a jogar.